DJ Bielbit, o brabo, o brabo de São Paulo, respeita, respeita Doido, doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juízo No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, vem com a boca devagarinho Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Só pra me deixar confuso Doido doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juízo No beco da favela, vai ter sacanagem Fica bem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Doido doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juízo No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem meu nível rápido Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, vem com a boca devagarinho Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Só pra me deixar confuso Doido doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juízo No beco da favela, vai ter sacanagem Fica bem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Fica bem com a boca devagarinho, só pra me deixar confuso Fica bem com a boca devagarinho, só pra me deixar confuso Fica bem com a boca devagarinho, só pra me deixar confuso Fica bem com a boca devagarinho, só pra me deixar confuso